Hoje eu tô tipo arame varvado, encostou em mim e eu tô rasgando Hoje eu vim pra pegar solteiras e laçar as que tá me rolando Tô traiado, tô tranqueira, sabe aqueles calvois vagabundo eu sou Se não tiver evento, o evento chegou Finge que cê vai pro rodeio e minha cama é uma arena Pula de mim, morena, pula de mim Hoje a rédea é seu cabelo, deixa que o peão te doma Pula de mim, loirona, pula de mim Finge que cê vai pro rodeio e minha cama é uma arena Pula de mim, morena, pula de mim Hoje a rédea é seu cabelo, deixa que o peão te doma Pula em mim, Lorona Pula em mim Hoje eu tô de parame farpado Encostou em mim, eu tô rascando Hoje eu vim pra pegar solteiras E laças que tá me enrolando Tô traiado, tô tragueira Sabe aqueles cowboy vagabundo eu sou Se não tiver vento, o evento chegou Finge que cê vai pro roteiro E minha cama é uma arena Pula em mim, morena Pula em mim Hoje arregue seu cabelo Deixa que o peão te doma Pula em mim, Lorona Pula em mim Finge que cê vai pro roteiro E minha cama é uma arena Pula em mim, morena Pula em mim Hoje arregue seu cabelo Deixa que o peão te doma Pula em mim, Lorona Pula em mim Finge que cê vai pro roteiro Pula em mim, morena Pula em mim Hoje arregue seu cabelo Deixa que o peão te doma Pula em mim, Lorona Pula em mim Pula em mim Pula em mim Pula em mim Pula de nós, vai O que é que é isso, meu irmão? Pula em mim 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 Pula em mim